Rapaz, você vê que o trailer foi impactante quando a gente tem dois vídeos feitos pra ele. E aí, senhores, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e no vídeo de ontem eu trouxe aqui o primeiro vídeo fazendo uma análise do trailer que saiu dos Zombies de Modern Warfare Reboot 3. Vou deixar, inclusive, essa primeira análise aí no izinho, caso você queira ver. Lá eu cubro os maiores detalhes deste trailer, deste primeiro trailer desses Zombies, que a gente ainda não pode esperar muita coisa, ainda sabemos pouquíssimo dele, e ele vem ainda com uma gameplay muito diferente, que pode dar muito certo ou muito errado, mas a gente pode esperar coisas muito interessantes em relação à história, à trama, à lori. E esse também será o assunto deste vídeo. Rapaziada, eu gostaria de focar nesse vídeo aqui, destacar uma cena que acho que é uma das cenas mais importantes do trailer, que é justamente quando o Victor Zakhaev, ao lado de outros personagens, entra numa casa, depois que ele estoura uma parede, e encontra vários equipamentos relacionados a Zombies. Dentre eles, justamente, aqueles pequenos vidros, aqueles pequenos cilindros, onde tem a energia do Dark Aether dentro. Bom, no primeiro momento, como eu comentei ontem, a primeira coisa que aparece em tela pra gente é uma Monkey Bomb. E eu até brincava, eu até falei, né, que poderia ser uma brincadeira, só um easter egg, não uma Monkey Bomb de verdade, mas, pelo jeito, é uma Monkey Bomb de verdade mesmo. Isso porque, logo em seguida, na cena, após a gente ver alguns cadáveres em volta de uma mesa, a gente consegue ver outros equipamentos nessa mesma prateleira, aí, ou ao lado dessa prateleira, onde está a Monkey Bomb. Esses outros equipamentos também são equipamentos dos Zombies de Black Ops Cold War, que foram muito importantes ao longo daquela história. Temos uma D-Machine, que é a Wonder Weapon do mapa D-Machina. Temos também uma CRBRS, que é a Wonder Weapon do mapa Mowerdare Totem. E temos ainda algumas latas de Perks. A gente só não consegue identificar quais Perks são esses, né, porque tá muito escuro o ambiente. Mas a gente consegue identificar algumas cores aí. Tem um que parece meio roxo, deve ser o PHD Slider. Tem um outro meio alaranjado, que deve ser o Death Perception. Enfim, não importa tanto, mas fato é, são mesmo Perks. E isso a gente consegue visualmente perceber. Só que, como eu comentei antes, uma coisa que a gente também não pode deixar de destacar são os cadáveres que estão numa mesa perto aí dessa prateleira onde estão esses itens, né, numa mesa mais pro centro da sala. O único cadáver que aparece com um grande destaque é esse cadáver que tem uma barba, um bigode, na verdade, e um cabinho passando na testa que aparenta ser um tapa-olho. E se a gente pega essa estrutura facial de um tapa-olho com um bigode, a gente já consegue meio que perceber quase que na hora que esse personagem muito provavelmente é Gregory Weaver, um personagem que foi muito importante na história Zombies de Black Ops Cold War. E levando em conta que este é o Weaver, a gente começa já a ter alguns chutes de quem são os outros personagens que estão na mesa. Ao lado esquerdo de Weaver, temos um outro cadáver que é meio difícil definir quem ele é. Porém, se você repara bem nele, ele tem traços femininos. Ele tem um queixo um pouco mais fino, um pescoço um pouco mais fino. Eu não duvido que esse cadáver seja da Doutora Gray, por exemplo. É um chute que tem lógica, já que eles dois trabalhavam juntos, porque eles faziam parte da equipe Requiem no Zombies de Cold War. Outro personagem que também pra mim é muito característico e aparece um pouco depois, é um cadáver que tá caído na mesa. E pela entrada do rapaz ali na testa, pela calvície do senhor, me parece ser o Strauss. Outro personagem que ajudou bastante a gente lá na história de Cold War. E por último, mais ou menos importante, temos um último personagem que possui apenas uma toca e não tem bem como a gente definir quem ele é. Eu cheguei a ver alguns gringos cogitando que poderia ser, isso ia ser um plot twist, o Adler. Porque existe uma skin do Adler que muita gente chegou a usar na época de Cold War, uma das skins mais conhecidas dele, que é ele com uma toca e uma roupa verde. E meio que parece que esse personagem tá com essas mesmas vestimentas. Porém, honestamente, eu acho que não seja o Adler. Até porque não tem tanto a ver ele com a história Zombies. Lá na história de Cold War ele tá muito mais focado em combater o Percius e tudo mais. Ao lado de Woods, Hudson e Mason. Acredito eu que o mais lógico seria que esse último personagem seja o Major Carver. Inclusive, olhando pro personagem Carver, eu acho que uma toquinha ia combinar pra caramba com ele no visual. Inclusive, não só esses foram os quatro personagens presos no fim de Forsaken, como também se nós vermos essa imagem junto com essa outra imagem, que são duas imagens divulgadas recentemente pela Activision e teasers desses zombies, elas trazem fotos desses quatro personagens. Os quatro personagens estão numa mesa. E todos mortos. Entretanto, na sala em que eles estavam, não só haviam vários equipamentos de zombies, como ainda vemos mais adiante que há um equipamento diferenciado no meio dessa mesa, e desse equipamento saem quatro vidrinhos com a energia do Dark Aether. Na verdade, em teoria, sairia quatro vidrinhos. Mas na verdade, na cutscene, vemos que só tem dois vidros. Significando que os outros dois alguém deve ter levado muito antes de Victor Zakaev chegar. Inclusive, é bom abrir o parênteses de que um dos dois vidros que Victor Zakaev coleta, ele já usa nessa cena que vemos na cutscene. O que significa que agora o Victor Zakaev só tem um vidro só pra utilizar nos eventos da história dos zombies de Modern Warfare Reboot 3. A não ser que na história ele descubra uma maneira de desenvolver mais vidros estudando o primeiro frasco. Mas como a gente tá falando de um personagem de Modern Warfare que só quer usar essa habilidade aí dos zumbis como uma arma bélica, e que não deve ter a mínima noção de onde ele tá se metendo, eu acho que ele só vai ter um mesmo. Honestamente, eu acredito que essa pode ser a abordagem que a gente vai ver com o Victor Zakaev nessa história. De um cara do Modern Warfare que não tem a mínima noção de como que ele tá metido. Enquanto os personagens de Black Ops sabem muito bem a encrenca que é o Dark Aether. Só que um outro ponto importante voltando novamente a essa mesa. É nessa hora que a gente vê como a Treyarch é lazarenta. E eu digo lazarenta de espertinha mesmo, no bom sentido. Porque são quatro frascos e são quatro personagens em volta da mesa. E a gente já poderia talvez imaginar uma correlação desses frascos com cada personagem. Entretanto, nenhum frasco está alinhado com nenhum personagem. São quatro personagens e os frascos estão todos apontando para as pontas das mesas. E nunca pra nenhum personagem. Então a gente não sabe se esses frascos têm ou não alguma correlação com os personagens mortos em volta deles. Porque eles são de mesma quantidade. Quatro personagens, quatro vidros, quatro frascos. Inclusive isso até me lembra um pouco o lance dos frascos de sangue dos personagens da história original dos zombies. Eu não duvido que isso possa ser algum tipo de analogia ou alegoria a uma história que já aconteceu antes. E pra completar as mil dúvidas na cabeça da galera. Todo mundo automaticamente assumiu que esses personagens estão mortos. Que o Weaver tá morto e tudo mais. E o Ralph Svald, que é um cara que já vazou várias informações de COD confirmadas no Twitter. Confirmadas mais tarde, obviamente. Ele chegou a comentar que o Weaver não está necessariamente morto. Não é exatamente morto. Ele não pode falar muita coisa, obviamente. E ele só falou isso do Weaver. Mas a gente pode até julgar isso pros outros personagens também. Por que não? E aí a galera já tá teorizando. E aí, tá morto ou não tá? Como é que é? E agora? E bom, eis aqui algumas teorias que eu gostaria de comentar com vocês em relação a esse assunto. Primeiro, se esses personagens tiverem realmente morrido. Por que eles morreram? Por que eles fizeram isso? Porque todos ali estão mortos e de mãos dadas nessa mesa. Em volta de um equipamento do Dark Aether. Eles morreram por causa de alguma parada relacionada a esse equipamento. E a pergunta é, eles morreram se sacrificando por algum motivo? Ou eles morreram amando de Rich Toffin? Porque por mais que o Rich Toffin, tecnicamente, seja um herói nessa história agora. Ele demonstrou, quando era diretor da Requiem, que ele era, na verdade, mais uma espécie de anti-herói. Porque por mais que ele queria salvar o mundo e tudo. Ele não teve nenhum medo, nenhum receio de fazer a Samantha sofrer. Pra que ela fizesse o necessário pra ele. Ele parece ser aquele tipo de herói que os fins justificam os meios. Então talvez esses personagens da Requiem, que inclusive todos foram presos pelo Rich Toffin no final da história de Cold War. Possam ter sido enviados a esse local por ele. E forçados a fazer alguma coisa relacionada ao Dark Aether por ele. Que acabou os matando. E antes que alguém pergunte. Não, ainda não temos a certeza de onde exatamente esses personagens estão. Tem teorias de que é no México e tudo. Mas ainda não tá muito certo, pessoal. A gente vai ter que esperar pra saber em que país eles estão. Bom, a própria postagem do Call of Duty no blog deles, que eles fizeram depois desses zombies, diz que é um lugar desconhecido. Onde se passa toda essa cutscene. Então a gente ainda não sabe. Ainda não foi revelado. Agora, se esses personagens não estão exatamente mortos, como o Ralph's Vive comentou. Então, o que teria acontecido? Por quê? Tem cadáveres aí. Bom, é aí que tá. Aqui é minha criatividade, agora minha mente vai pro céu. Porque aqui zombies é o limite e zombies não tem limite. Mas e se, por exemplo, eles utilizaram essa energia dos frascos pra ir em espírito pro Dark Aether. Salvar a Sam, por exemplo. Porque depois dos eventos de Black Ops Cold War, eu não duvidaria que eles não gostariam de abandonar a Samantha dentro do Dark Aether. Aliás, eles poderiam até fazer isso. Mas e se o Rich Tothen quisesse salvá-la? Então e se o corpo deles ficou, e aí obviamente o corpo ficou sem alma e decompôs, enquanto eles foram em espírito pra dentro do Dark Aether. Mas será que haveria alguma diferença entre você ir em espírito por Dark Aether ou você ir em corpo físico, como já fomos antes? Inclusive já fomos até em gameplay. Se sim, quais seriam essas diferenças? E será que esses personagens poderiam voltar a ter um corpo físico depois? Porque se isso já parece impossível, imagina agora onde o corpo físico deles foi decomposto. Ou então e se não foi isso? E se o Rich Tothen pegou esses dois frascos de dois personagens que não sabemos quem é da mesa e foi pra dentro do Dark Aether com eles por algum motivo? Como esses frascos seriam úteis? Ou então e se eles não foram pro Dark Aether, mas a energia dentro de cada frasco é uma energia do Dark Aether misturado com a alma de cada um? Se esse fosse o caso, então o Zakaev já gastou a alma de um cara, então ele pode ter sido desperdiçado completamente, enquanto a alma de outro está ainda no bolso dele, porque ele ainda tem outro frasco. Então, em relação à história, tem muitas possibilidades. Só que aí quais seriam as consequências dessas possibilidades? Por exemplo, será que esses quatro personagens que estão nessa mesa serão os personagens jogáveis do próximo Zombies da Treyarch, que vai sair em 2025? Porque a gente já percebeu que basicamente a receita vai ser essa. O Call of Duty Vanguard teve uns Zombies ali que reciclava tudo, que era só uma coisa pra enganar a barriga. Agora o Modern Warfare Reboot 3 também vai ter um outro Zombies ali mais pra enganar a barriga, que também vai reciclar muita coisa. Vai se passar no mapa do Warzone, pelo que tudo está indicando, e a gente deve imaginar que os Zombies raizão, survival, bolado, padrãozão, vai só estar agora nos codes da Treyarch. O que até faz sentido, e eu até gosto da ideia, porque isso faz com que a gente não enjoe da fórmula clássica de Zombies. Que se lançasse a fórmula clássica todo ano, eu acho que enjoaria. Eu, pelo menos lá em meados de 2015 e 2016, enjoei completamente. Eu gosto de esperar ela, pra ela vir bolada mesmo, pra ela vir quando você já tá com saudade. Mas bom, de qualquer forma, a gente imagina que o próximo Zombies da Treyarch, do COD de 2025, que é feito inteiro por ela, deve vir com a jogabilidade classicona. Então, nesse caso, esses quatro personagens, Weaver, Strauss, Grey e Carver, seriam os quatro personagens jogáveis. Isso significaria que a história do próximo Zombies ainda vai se passar na Guerra Fria, onde nós estamos controlando eles? Se sim, então essa cena deles nessa mesa vai ser o fim do último mapa? A gente vai acompanhar toda uma jornada, toda uma história, onde nós vamos entender o que eles foram fazer nesse local? Imagina só se o último mapa da última DLC do Zombies de 2025 da Treyarch, a última cena seja justamente a gente vendo eles entrando nessa sala e fazendo o que eles têm que fazer. E isso é o que faz a gente entender os motivos pelos quais o Zombies de Modern Warfare Reboot 3 se iniciou. Já pensou que interessante? Agora, se não for isso, será que, por exemplo, se a ideia que eu dei de eles estarem no Dark Aether for correta, o próximo Zombies vai ser com eles quatro jogáveis dentro do Dark Aether, os Zombies inteiro, todos os mapas dentro daquela dimensão, pra gente finalmente conhecer esse universo de forma maior, mais estendida, mais imersiva? Enfim, eu gostaria de trazer essas questões pra vocês, essas possibilidades que eu acredito que possam acontecer. Algumas coisas aqui eu posso acertar, provavelmente não tudo, na verdade certeza que eu não vou acertar tudo, porque algumas coisas contradizem outras, mas de qualquer forma é muito louco como um simples trailer, uma simples cinemática, nos trouxe tantas informações e ao mesmo tempo tantas dúvidas. Comentem o que vocês esperam, o que vocês acham, o que vocês pensam, alguma suposição diferente que eu não tenha pensado, também é legal. Deixa o like que eu saio desse vídeo, isso ajuda demais o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sino, para não perder os próximos vídeos, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, e é isso aí rapaziada, valeu e fui!